Fiat Zero Kilômetro não tem pra ninguém, é Balila Veículos em Dayatuba. E hoje tem tanta oferta boa, difícil mesmo vai ser escolher o carro que você quer levar pra casa, tá? Toda a linha Fiat Zero Kilômetro você encontra aqui, olha, bem disponível pra você fazer test drive. Muito interessante, taxas excelentes, né Luiz Felipe? Muitas taxas boas, peça o test drive pro vendedor que você vai poder fazer o test drive no carro que você quiser. E aí sim, hein? E tem uma oferta pra todos os gostos, todos os tipos de carro. Então vamos começar então com esse pequeno compacto, mas que é um gigante pra quem tem realmente, né? É, o Fiat 500 é um carro moderno, pra quem é moderno mesmo. Carro pro urbano, fácil de estacionar, um carro pequenininho, completo, ar, direção, vidro, trava, roda, airbag, ABS. E ele tá barato, se você entrar no site da Fiat o preço dele é R$ 46,100. Certo. Se você vir comprar na Barila ele é R$ 43,00. Preço de nota fiscal é isso? Preço de nota fiscal. Ou seja, a economia não acerta pra você. Fiat Zero Kilômetro é na Barila Veículos. Ele é pequenininho esse carro, é ótimo pra estacionar, mas na parte interna, gente, ele é gigante. Ele é bom mesmo. Venha conhecer, venha fazer um test drive, tem várias cores à pronta entrega. E aí, você quer o quê? Quer um Uno? Então o que tal Uno especial? Olha só, começa pela bandeirinha aqui do lado. Esse aqui é uma série especial, né, Luiz Felipe? Esse é o Uno Rua, da propaganda da Fiat, vem pra rua. Vem pra rua! Vem pra rua. Esse é o Uno especial, ele tem roda de liga leve, ele tem um interior totalmente diferente, você vai ter que vir aqui pra conhecer. E ele também é completo, ar, direção, vidro, trava, roda de liga leve. Ele é completinho. E o preço dele é só R$ 32,390. Gente, é um carro fantástico, pra você que gosta de exclusividade, realmente a parte interna é diferente. Eu não sei se vai dar pra você ver direitinho. Pode passar pra cá, Zé, daí eu abro pra você ver aí de casa. Olha só, que interessante, gente. Os bancos, olha só, detalhe amarelo, a costura amarela, daí tem a parte cinza e a parte central nesse azul, né, que simboliza bem o brasileiro. Então é um carro muito legal pra você que procura exclusividade e um carro diferente, né, Luiz Felipe? Com certeza, que vai ficar exclusivo, só você vai ter. Legal, e o preço muito interessante. E você pode trazer o seu carro como parte de pagamento independente da marca do modelo e do ano, né? É isso aí, claro. Avaliamos todos os carros, avaliamos bem, vamos comprar seu carro. Pode vir com ele que você vai sair com um carro novo. Paga bem, né? Paga bem. Então, vai fechar negócio. E aí, a gente vai falar do Palio também? Esse é o Palio Atrátive, o novo Palio. É o menino dos olhos da Fiat, carro que todo mundo quer, todo mundo procura. Esse é 1.4, completo, ar, direção, vidro, trava, tá com som original também. É uma grande oportunidade. Esse carro, se você entrar no site da Fiat, ele é 42,588. Na Balila, ele é 38. É mais barato que na Fiat. Preço de nota fiscal, se você não ouviu ainda, então ouça agora. É preço de nota fiscal, é Balila Veiculozinho da Iatuba. Está querendo um carro, está querendo um Fiat zero quilômetro, gente. A hora é agora. Até dei um quilômetro aqui, meio diferenciado, mas vai que vai. E aí, carro pra família também, né? Esse aqui é a Palio e Candy Adventure, pra quem é aventureiro. Ela é a pioneira no segmento, foi o primeiro carro off-road que foi lançado no Brasil, foi a Palio e Candy. E essa aqui é a top de linha, câmbio Dual Logic, ar, direção, vidro, trava, som original, roda de liga leve. E você está vendo aí, com 5 mil reais de bônus, de 62,900 para 56,900. Está vendo, gente? Olha só, você tem que vir correndo aqui, negociar. Tem uma equipe especializada pra melhor atender você, com agilidade. Vai avaliar o teu carro com muita rapidez, porque é isso que você quer. Você quer agilidade, rapidez no atendimento, prontidão, gente esperta. E é isso que a gente quer. E aí, tem mais ofertas aqui no pátio? Temos, temos esse Line aqui, ó. Peça seu test drive nele. Se você andar, você vai comprar o carro, vai ficar apaixonado. É o Line já 2015, Essence Dual Logic. Completinho, carro fino, pra quem gosta de ser elegante mesmo. É, bem elegante mesmo, né? É, isso aqui é diferenciado. Uns traços sofisticados, né? E o preço também é diferenciado. De R$ 61,800 por R$ 57,900. O desconto tá muito grande, tá muito interessante. E tem que aproveitar, porque é exclusivo pra você que acompanha o nosso programa Portal Autoshop. O Luiz Felipe aqui tá arrebentando, né? Primeira vez gravando com a gente. Tá aqui, pai, hein? E quem falar que assistiu a gente no programa, ganha um brinde especial ainda. Opa, aí sim, o menino tá com a bola toda. E aí, esse carro aqui também está incrível. Olha esse carrão. Esse é um ponto top de linha, o ponto Sportline, completinho, com teto solar panorâmico. Uau! Pra chamar atenção mesmo. Se você quer aparecer, quer chamar atenção, quer fazer sucesso, esse é o seu carro. E quer conforto, segurança, esse é o seu carro, gente. Olha só, incrível. Aí você fala, tudo isso por quanto? Tudo isso por apenas R$ 51,900. Ele era mais caro, né? Ele era R$ 57,600. Tá vendo, gente? Preço Balila Veículos imbatível. Claro que a gente passou o preço inteiro aqui pra você, mas tem o preço também facilitado, né? A condição de pagamento também. Tem, passamos cartão à entrada, financiamos com taxas baixíssimas, tá facinho. Financiamento com as melhores taxas, os melhores bancos, né? Isso, tá facinho de comprar seu carro novo, só não vai comprar quem não quiser. E tem muito mais aqui pra você. Acabou nossas ofertas de hoje? Por enquanto acabou. Tem Palio também? Tem, não deixa de conhecer, o carro mais barato do Brasil que é o Palio Duas Portas. Muito legal, Luiz Felipe. Endereço pra gente, então. Avenida Presidente Vargas, 3199. E o telefone? 38019100. Agora faz seu convite pra vir pra Balila? Vem aqui pra Balila, vem fazer o seu set drive e conhecer a loja. É isso aí. Ó, esse aqui é o Luiz Felipe. Semana passada ele já gravou com a gente e arrasou, gente. E hoje no setor de seminovos aqui da Fiat Balila. Meu Deus do céu, quanta oferta boa, né Luiz Felipe? Muita oferta boa. Graças a Deus as outras venderam todas. Foi um sucesso. Vamos fazer mais sucesso agora e vender mais carros. Reprise então daquele lá, tudo coisa boa? Vamos vender tudo o que tava aqui. Então, capricha, Luiz Felipe, é com você. Vamos lá. Pra começar, tem um Azir aqui. Esse é um carro pra quem gosta de luxo, de conforto. É um carro automático, seis cilindros, uma tranquilidade, um silêncio. Você nem ouve o motor ligado. A tabela dele é 47, a Balila pedia 45, mas agora já baixou mais ainda. É 43,990. Tá vendo? 43,900 pra você que acompanha o nosso programa então. Só pra quem assiste. Ó lá, excelente preço, gente. Aproveita então. E tem aí, agora sim, um carro gostoso pra viajar em Luiz Felipe. É isso aí. Temos carros pra todos os estilos. Esse aqui é uma Captiva Sport 2.4, quatro cilindros, novinha, único dono, preta, banco de couro, câmbio automático e tá barato também. Isso? 59,990. 59,990. Então é isso mesmo, gente. Você pode trazer o teu carro aí, que tá na tua casa, que você não quer mais, já cansou dele como parte de pagamento, né Luiz Felipe? Com certeza. Vai fazer uma ótima avaliação? Ótima avaliação, compramos o seu carro se você quiser vender, estamos aqui pra isso também. E excelente negócio, inclusive dá financiamento também, tá? Em 36, em 48, em 60 meses, sem entrada, com entrada, vem negociar, tá? A próxima oferta, Luiz Felipe. Também único dono, ó. Carro de todos os jeitos, já vimos um sedã, já vimos um SUV, agora um hatch, um Peugeot 207 de 2012. Ano bom, taxinha boa, preço bom. Entradinha pequena e 48 de R$ 5,67. Olha só, a parcela boa. E tem carro pra você escolher, o estoque aqui da Fiat Barilo está muito bom mesmo. Tem carro de todas as marcas, todos os modelos, enfim, vale a pena você vir visitar, tá? Ah, e você tá procurando o que carro? Me conte, hã? Diga! Aí, qual é a próxima oferta agora? A próxima é um sedã também, o Sienna. Aqui da nossa marca da Fiat, 2010, vidros e travas elétricas, prata, melhor cor pra você cuidar, não vai ter problema nenhum. E menos de R$ 20 mil. Olha só a pressão, hein? Entradinha e 48 de R$ 4,49, é muito fácil de pagar. Tá fácil de pagar, tá fácil pra negociar. O Luiz Felipe está aqui pra te atender, tem uma equipe especial, gente, pra atender aqui o setor de seminovos. Uma equipe que não perde tempo, realmente vale a pena, vai sair um bom negócio, tá? A próxima oferta... A próxima é o carro mais vendido do Brasil, o Gol. Gol. Gol G5, 2011, com direção hidráulica, vidro, trava, vai ser facinho de estacionar com essa direção hidráulica, molinha, molinha. E é só uma entradinha e parcelas de R$ 550, é muito barato. E tá conservado, né, Luiz Felipe? Tá muito novo, você vê que tá novinho, você vê os detalhes cromados no para-choque, tem o farol de neblina, tá campeão. Realmente. Aí você procura o que? Um utilitário, é aí, um utilitário muito bem vendido, mais vendido da categoria, né? Mais vendido da categoria. Há muitos anos já, a estrada, a adventure, 1.8, completinha. Único dono também, cor prata, roda de liga leve, tem tudo o que você precisar e mais um pouco. Só R$ 41.490. Olha, do tipo, hein? Gostou? Então vem buscar na Barilo Veículos, tem um site que você pode acessar, clicarseminovos.com.br. Tem que aproveitar as ofertas, né, Luiz Felipe? Tem que aproveitar, a gente só mostrou algumas aqui, mas tem muito mais, venha conferir, o nosso pátio tá lotado de carros e você vai encontrar o seu estilo, a sua cor, do seu jeito. Certinho, agora o endereço daqui, conta pra gente. Avenida Presidente Vargas, 3199. E o telefone? 38019100. Da Lila Veículos em Deatuba, aguarda sua visita. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti